Você já se deparou com uma situação onde você fica fazendo a mesma coisa, sem parar, que aquela coisa é a única coisa que você pode pensar, esse vídeo é pra você. Fica até o final que vão te ajudar a identificar um hiperfoco. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e já comenta aqui se você sabe qual é o seu hiperfoco. E a gente vai comentar aqui um pouquinho como que a gente vai descobrir, como que a gente sabe que é um hiperfoco. Então, pra vocês entenderem melhor, um hiperfoco é uma alta concentração em determinada coisa. Mas uma concentração tão grande que a gente simplesmente deleta e esquece tudo que tá acontecendo ao nosso redor. Eu vou falar pra vocês que eu tenho hiperfocos, Marcel tem hiperfocos, né? Então, é comum no autismo, é comum no TDAH, Summer tem hiperfocos também. E a questão é que vai muito além de você simplesmente gostar de uma coisa. Por exemplo, o Stefan, ele gosta muito do Homem-Aranha, mas ele também gosta muito do Harry Potter, ele gosta muito do Tartarugas Ninja. Então, não é aquela coisa assim, obsessão por aquilo. Ele gosta muito, então se a gente for numa loja, ele vai querer comprar coisas do Homem-Aranha, por exemplo. Mas se eu mostrar algum outro brinquedo que também pode ser divertido, ele vai querer aquilo. Já com hiperfocos, é algo assim, não, eu não quero mais nada além disso daqui que eu gosto. Quando nós somos adultos, a gente tem um pouquinho mais de autocontrole em dosar o tempo que a gente fica nesse hiperfoco. Não vou dizer que é uma coisa, ai nossa, que fácil, sou adulto, tenho autocontrole, enfim, acabei. Não, não é bem assim. Mas comparado com uma criança, por exemplo, comparado com talvez até mais jovens, a gente consegue ter uma noção do tipo, agora eu preciso trabalhar, ou agora eu preciso cuidar dos filhos, agora eu preciso fazer determinada coisa. Mas é muito comum até autistas adultos esquecerem de comer, esquecerem de usar o banheiro, esquecerem de fazer coisas, tipo necessidades básicas, porque estão extremamente focados em determinada coisa. E hiperfoco, gente, pode ser literalmente qualquer coisa, pode ser hiperfoco em uma determinada comida, pode ser hiperfoco em jogos, pode ser hiperfoco em seriados, em esporte, em planetas, pessoas, né? É muito comum, é mais comum do que a gente pensa, ter hiperfocos em pessoas, hiperfocos em brinquedos, em uma categoria de algum assunto, enfim, é muito grande. Eu, só pra eu exemplificar aqui pra vocês, a Summer, durante muitos anos, quando ela era menorzinha, muitos anos não, né? Mas muito tempo, ela ficou bem hiperfocada em Pocoyo. Era um desenhinho bem comum na época que ela era pequenininha, então tudo era Pocoyo, ela queria os brinquedinhos do Pocoyo e na época era difícil de achar brinquedo, lembra? Teve uma época que ela ficou super hiperfocada em brinquedos da Peppa Pig. Ela não gostava de assistir desenho, mas ela queria brinquedo, era a única coisa que ela comprava. E como a gente morava nos Estados Unidos, lá é muito mais barato do que aqui, então ela gostava, tinha lá, tipo, os bonequinhos de um dólar, três dólares, então ela sempre queria, tipo, era a única coisa que ela queria. E agora, acho que ela tá meio que... Ah, vocês viram, né? Muitos vídeos aí nos shorts, ela é hiperfocada em calendário, né? Ela gosta de saber a data. No momento, agora, ela tá amando lápis, caderno, borracha, estojo, todo material escolar. Eu, os meus hiperfocos geralmente sempre foram em filmes, em seriados, em personagens, já tive hiperfocos em comida, mas em comida, tipo, é mais, assim, sazonal. No momento, estou sem nenhum, mas é uma sensação, tipo, vamos pensar aqui do hiperfoco da comida. É como se fosse uma comida conforto, sabe? Tipo, você passa um dia tenso, um dia corrido, mas chega no final, você vai saber, hum, eu vou chegar em casa, eu vou comer aquilo e vai me fazer tão bem. Eu lembro que a gente, eu tive hiperfoco de comida em pipoca, em chocolate, enfim, é muito engraçadinho isso. Variando. É, o Marcel, qual que é o meu hiperfocos? Os atuais, acho que é o Washington Senna, acho que nunca deixou de ser. E Corinthians também, de uma certa forma. Mas eu tento me policiar muito em cima disso, acho que é importante sempre ter essa consciência que tem certos limites, mas às vezes eu acabo até exagerando. Mas acho que o Marcel tem outros hiperfocos além desses, que é, tipo, ver notícias. Ele volta e meia, ele tá com o celular e vai ver notícias. Ah, um outro hiperfoco do Marcel, ele tá vendo voos. Seja, ai, passou um avião, ele vai lá ver qual avião que passou. Ou, ai, deixa eu ver passagens, isso é uma coisa que ele gosta muito. E quando a gente tá no hiperfoco, gente, é uma sensação de muita... É um conforto. É algo assim, tipo, ai, tô relaxando, sabe? Tipo, agora é o meu momento. É um momento onde a gente meio que se conecta, né? Você se conecta consigo mesmo, é um momento onde você vai relaxar, é um momento onde você faz aquilo que você gosta. E o que eu gosto de explicar pras pessoas é que você pode usar o hiperfoco a seu favor, a favor da sua criança. Porque muitas pessoas, ai, nossa, o meu filho ama ter hiperfoco em dinossauro, então eu não vou mais falar nada de dinossauro, eu vou esconder tudo de dinossauro. Não, gente. Acho que eu uso esse pra benefício, né? Não façam isso. Se o hiperfoco estiver fazendo mal pra pessoa, se estiver prejudicando a pessoa, aí sim. Se o hiperfoco está fazendo a pessoa completamente se desligar total do mundo afora, aí sim. Ou se o hiperfoco está fazendo ela não aprender mais nada, aí eu entendo. Mas você pode usar o hiperfoco no momento de conforto da pessoa, você pode usar o hiperfoco pra ajudar a pessoa a fazer determinada coisa. Então, por exemplo, ah, Summer, ó, você vai fazer essas atividades aqui e no final a mamãe vai te dar um lápis bem legal. Olha, a gente vai brincar de dinossauro depois que você fizer isso, isso e isso de atividade, tarefa da escola. Ou até mesmo nós adultos, assim, tipo, ó, eu muitas vezes falo assim, ah, eu vou trabalhar, vou fazer isso, isso e isso, vou colocar as crianças pra dormir, aí eu vou, né, deitar na cama e assistir meu seriadinho, assim, assim, assim. Então eu meio que, eu me vou me, como posso dizer, me... Policiando. Não, não, é, policiando, mas eu também me recompensando com o meu esforço, né. Meu pai sempre falou, ó, primeiro trabalho, depois vem a diversão. E isso ficou muito na minha cabeça, então eu consigo meio que me policiar um pouco em relação a isso. Uma outra característica que pode ficar mais fácil de vocês identificarem o hiperfoco, hiperfoco, se você tá vendo hiperfoco em uma outra pessoa, aquela pessoa geralmente quer falar só sobre aquilo. Ela pode estar falando sobre outros assuntos, ela pode estar, sei lá, vocês estão numa conversa, mas ela sempre vai dar um jeitinho, meio que inconsciente, mas ela sempre vai dar um jeitinho de puxar naquele assunto de novo. E isso acontece comigo, Fábio. É quando ela se sente um pouco excluída, né, ela acha um ponto em comum, que às vezes é o hiperfoque, e pronto, a pessoa deslancha. Vai e fala tudo. Várias vezes, assim, tipo, por exemplo, quando eu tava hiperfocado no seriado Bridgerton, qualquer conversa que eu tava tendo com uma pessoa, eu tinha muita vontade de ir lá e começar a conversar com ela sobre o seriado, e é por isso que é tão bom quando alguém entende você. Porque, por exemplo, se alguém sabe, olha, isso é hiperfoco dela, então vou conversar com ela sobre isso. Gente, ó, quer conquistar alguém, principalmente alguém autista, ou com TDAH, converse com ela sobre o hiperfoco. Sério mesmo? Vocês vão ver como essa pessoa vai conseguir se soltar. E através disso, você vai conseguir puxar outros assuntos, outras conversas, vai conhecê-la melhor, né, então aproveite o hiperfoco pra um bom uso. E eu acho que um conselho que a gente pode dar pra vocês em relação a, principalmente pra cônjuges, ou pra pais, que querem se conectar com aquela pessoa, mas às vezes aquela pessoa tá muito focada no hiperfoco, faça parte. Tá? Igual eu falei ali, que era conhecer o hiperfoco? Entenda, né, eu tenho uma conhecida minha que ela descobriu que a filha dela é autista, a menina é adolescente, e ela viu, que ela me contou, ah, o hiperfoco dela tá sendo em determinados livros, uma série de livros que ela começou a ler. E aí ela falou, ah, mas eu queria me conectar mais com ela, eu queria que ela se abrisse mais comigo, e aí eu falei, comece pelo hiperfoco. Leia o livro com ela, ou não precisa ler o livro, mas, por exemplo, pergunte do livro, ah, qual que é a história? Olha, o que que você acha de mais interessante nisso? O que que você pode aprender com isso? E puxa assunto, e isso ajudou muito ela, as duas foram se abrindo uma com a outra, e hoje em dia elas têm um laço muito mais forte do que se elas não tivessem feito nada. Então se você estiver casado com uma pessoa autista, TDAH, que tem hiperfoco, ou até mesmo com seus filhos, não queira eliminar isso da pessoa. Então digamos, teu marido tem lá, sei lá, hiperfoco em videogame. Se ele não está deixando de ajudar, né, na parte financeira, nos deveres de casa e tal, se você sabe que ele está usando aquilo como um escape, um relaxamento, você pode pedir para jogar junto, você pode pedir para ele ensinar, você pode pedir para ele explicar sobre determinado jogo, nem que você não esteja prestando atenção, mas deixa ele falar, e a pessoa vai se sentir conectada. Então isso é algo muito legal para vocês aproveitarem isso, para criar um laço um pouquinho maior com a família. É muito importante encontrar esse ponto em comum, né, as pessoas, o hiperfoco, por ser uma característica de uma condição como o autismo, um TDAH, às vezes a pessoa não faz por mal, às vezes a pessoa, ah, lá vem ele falar de novo sobre isso. Às vezes usa isso como uma coisa de você ficar mais próximo da pessoa, né, e tentar evitar esse tipo de estereotipos que na verdade só acarreta em problemas. Mas é isso, gente, esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo se você tem algum hiperfoco, fala alguma coisa engraçada que já aconteceu, enfim, a gente gosta muito de comentar, somos nós mesmos que comentamos e respondemos aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, e até a próxima, tchau, tchau!